Preste atenção ao que eu te digo Não vou ser simpático boy, não sou teu amigo Autoestima em altas, eu adoro o meu umbigo Só fiz este som porque eu pus-me de castigo Nunca fui fraco, sempre fui um pouco mais Mega inteligente, sem fazer contas demais Amanhã não posso, vou ter reunião de pais Sempre fui estranho, tipo um avião no cais Feito sem sentido, verso aleatório E feito com sentido, eu vou chamar o Gregório É isto que um gajo sente, eu nunca mostro o dente Só vou ficar contente quando for estrela no velório Vou para a automática, montar uma sereia Não posso mergulhar, limpa rica cheia Acho que vou lutar com os gajos do Santa Ceia Não me consigo lembrar-se a gaja de ontem e era feia Vem-me ajudar, eu acho que estou perdido O GPS não dá, deve estar partido O Fifi é a ganda seca, roda o round-teca Que se eu levar cueca, o Kazuya tá furo Estaciono perto da porta, estou armado, é deficiente Mas na escola nunca tive nenhuma turma especial Já fiz parte dos X-Men, mas eu era delinquente E faltava para beber com o bolvarido no quintal Evito olhar para cima, ando de cabeça abaixo Olhar nos olhos do Itachi, pode ser complicado Não como essa famosa, mesmo que seja a ganda caja Porque eu espero 5 segundos e passo a publicidade Ninguém deste mundo adivinha a minha sina Prato fast food cheio de comida fina Ainda és miúdo, puta, acaba o teu sumo Que se for para ser bruto ainda te alejo na vagina Comes do prato, todos comem Dá lá uma fatia, essa comida tá fria Se eu soubesse eu não comia É menor do que eu queria Não precisas ter azia Deixa-me lá me tirar a minha Só para ver quem é mais homem Estaciono longe da porta porque eu não sou deficiente Mas na terra a minha turma passava por especial Estou no esquadrão suicida, mas não sou delinquente Vão-me despedir e pedirão para eu não levar a mal Tire na aldeia da folha e tripei com o cacaxe E enganar aquele gajo pode ser complicado Conheci a tal famosa e nem era ganda caja É boi chato quando a foto não é igual à realidade Fui levar o lixo e adivinha Estava com dois chacos, isso é mais do que o que eu tinha Props pela chavala, sei que és tua beijá-la Mas quando não estás em casa, ela também não está sozinha Só consigo adormecer de lado O meu pequeno almoço foi meio frangassado Tirei-a da cartola, meti-a na sacola X-L2 e bola e fico ao caldo entornado X-L2 e bola e fico ao caldo entornado Cuidado que o lobo se infiltrou no rebanho Cuidado que o lobo não tem medo de ser estranho Cuidado que o lobo se infiltrou no rebanho Cuidado que o lobo não tem medo de ser estranho É um rap